10 km tranquilo e agora à tarde vou fazer agora mais 40 minutos de exercício físico e exercício para o abdômen e isso tá me deixando forte a musculatura forte não tem mais canseiro na subida e também nas retas antigamente eu corria com calcanhar e com esse treino meu agora eu tô correndo com a ponta do pé eu até na hora que eu tô correndo eu lembro o meu cérebro se lembra da maneira que eu tô treinando em casa que eu corro com a ponta do pé quando tô correndo na minha mente fala para correr conta com a ponta do pé e colocar por último o o calcanho no chão porque esse é o problema de muitos corredores muitas lesões acontecem porque a gente coloca todo o peso em cima do calcanhar aí vai falar se plantar vem explorando calcanho vem problema na panturrilha na coxa no do joelho e a melhor coisa você tem a envergadura mais para frente e também correr com a ponta do pé daqui a pouco eu termino quando terminar lá o o minuto de exercício físico até mais fala amigos aí acabei de fazer exercício agora morto cansado mas não sei se deveria cumprir hoje eu fiz uma hora deu certinho agora eu vou descansar vou editar o vídeo 5 dicas para você perder peso tranquilo sem ter nenhum sacrifício e depois eu vou tomar uma vitamina de banana com ele que vai ser só alimento dessa noite de interdito de jejum amanhã a gente volta à alimentação e aí fica ligado curto canal muitas coisas boas vai surgir e eu tô sentindo é perdendo muito peso rapidinho agora mesmo com mais de 2.500 caloria perdida e você sabe aí temos que se alimentar com a caloria e também perder também caloria para chegar no final de semana nós temos o objetivo traçado no final de semana eu quero chegar no final de semana eu quero chegar estou fazendo treino leve quero chegar com 68 68 68 eu tô com 69 quero chegar 68 mais tranquilo levinho até chegar ao final do mês de setembro com 66 67 não quero chegar logo fazer os 65 não porque senão a gente perto fica desmotivado eu quero chegar até o fim de setembro até o final de dezembro com 60 quilos 64 quilos ou menos mas também com saúde com meus órgãos tudo trabalhando bem joelhos junta tornozelo tudo abdômen tudo bem para quando voltar às provas se voltar esse ano nós estejamos preparados tá bom um abraço curta o canal se inscreve dá o seu joinha também dá o seu dislike e segue a gente na rede social no aí no instagram paixão por corridas amanhã nós voltamos com mais um até mais e aí